Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez estamos trazendo novamente Hello Neighbor Por que galera? Essa série, esse jogo, cara, tá sendo uma explosão de sucesso aqui no meu canal No último vídeo de Hello Neighbor, nós batemos mais, mais não batemos, 30 mil likes, cara Isso é like pra caramba, minha cabeça, puf, explodiu, pegamos um monte de visualização E obrigado pelo apoio de vocês, não se preocupem, não se preocupem Que hoje eu não pretendo assustar vocês dando aquele meu berro, até fiz o berro, baixinho, baixinho Que é pra vocês não se preocuparem Seguinte galera, existe uma casa abandonada aqui no Hello Neighbor E a nossa ideia hoje vai ser visitar essa casa abandonada, que é uma casa fantasma Cara, eu quero ir nessa casa, eu ainda não fui, eu vi em um vídeo do Wants, o nosso portuga querido Um abraço pro Wants, que nem eu falei, já tive a oportunidade de encontrá-lo em 2014 Eu fiquei, acho que 5 dias em Lisboa e encontrei ele no evento Tu Fazes É um moleque bem da hora, ele, Dark Frame, Nick, Simori, Master e por aí afora Bom, seguinte galera, vamos então tentar entrar nessa casa fantasma e ver como é lá Eu ainda não buguei o nosso vizinho Eu vou bugar o nosso vizinho agora, porque muita gente perguntou Tio Venom, como que tu ficou andando pela casa do vizinho e o vizinho não veio te pegar e tu fez um monte de coisa? Fácil galera, a gente pega o vizinho, chega ali perto da casa dele Vou até me afastar que eu já tô tão bonitinho, moleque bonito, fortinho Caraca, dêem print disso aí e me marquem no Instagram Voltem atrás daquela coisa que eu fiz de fortinho Dêem print, me marquem no Instagram que eu vou curtir a foto de todo mundo que tiver me marcado com isso aí lá no Instagram Beleza galera, eu vou bugar ele, a gente vai lá, chega perto da casa dele Chama ele, ele vem seguindo a gente, ele entra na nossa casa, a gente volta Fecha a porta e ele vai ficar preso lá dentro pra sempre É esse o esquema Beleza, vamos lá Eu espero que ele já esteja por aqui Eu vou, cara, eu vou Tá, vou tacar um saco de lixo aqui, já vou quebrar pra chamar a atenção dele Só vem mano Só vem, só vem mano Quebrei teu ouvido mesmo Quebrei teu ouvido mesmo O que ele tá fazendo? Aqui, ele aqui Ah, ele tá me tacando Ah, ele tá me tacando armadilhas, galera Vem mano, não fica aí não Vem mano Eu te tago uma bola na cara Vem Ai meu Deus Ele tem que vir aqui pra dentro, galera Ele tem que vir pra cá, ó Nós temos que ficar chamando a atenção dele até ele entrar na nossa casa Vem mano Vem Ai caraca Cara, por que tu não vem? Por que você não vem? Olha eu aqui correndo de tua Isso Isso, maninho Tô desistindo desse cara Tô desistindo desse cara Vou tacar uma lanterna na cara dele, galera Hoje que eu quero que ele venha, ele não vem Ai meu Deus Eu acho que o bug foi consertado, galera Vamos fazer ele pisar em cima então aqui da Da própria armadilha Ai Me pegou Debônio, velho Debônio Eu queria que ele pisasse na armadilha dele E eu próprio pisei na armadilha dele Bom, vamos aproveitar que tá de noite Cara, eu não gosto de jogar esse jogo de noite não Porque é um jogo horripilante, tá ligado? Eu gosto de jogar ele de dia Deixa eu tirar aqui uma soneca Opa Ah Vai dar aquela parada do acidente Vocês viram, repararam aqui na sombra Na sombra da porta Tipo, parecia Ela fez um Um movimento completamente estranho Do que a outra porta não tinha feito, cara É o Debônio que tá ali É o Debônio que está ali Vou dormir de novo Beleza E agora eu vou trazê-lo para aqui Olha aqui uma câmera me filmando Ali Eu vou pisar aqui Que é para não correr risco Depois de eu Me ferrar, tão ligado? Cara Hoje que eu quero que ele saia Ele não sai, mano Eu só quero que ele saia, mano Eu só quero que ele saia E ele não sai Deixa eu quebrar mais um vidro dele aqui Eu acho que ele já tá bugado, mano Eu vou desistir de quebrar o vidro dele Tá Eu vou desistir de quebrar o vidro dele E vou direto para a casa fantasma Galera O que a gente precisa Nossa, essa câmera me assusta O que a gente precisa Fazer na casa fantasma A gente precisa pegar um balde Trazê-lo até o final Antes disso eu quero mostrar uma coisa no balde para vocês Se ele parasse do jeito que eu queria Isso, para, 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 para Beleza, parou Deixa eu pegar o binóculo Vou pegar aqui o binóculo Beleza Olha só Tá de cabeça para baixo, galera Mas aqui Olha, é um demônio Aqui é o nariz dele Um olho Outro olho A boca Olha E aqui o chifrezinho dele É um demônio, galera Temos um demônio desenhado na lata de lixo E aqui dentro tinha uma espécie de pentágono Segundo do Ant É ali, ó Tipo uma estrela de Davi, ó Ó, uma estrela de Davi aqui É uma estrela de Davi Isso aqui é uma estrela de Davi, galera E no mínimo, no mínimo, intrigante Bom, vamos deixar de conversa Deixa eu levantar E vamos atravessar para o outro lado, galera Deixa eu mostrar para vocês Onde é a casa abandonada Ali, ó Ali, galera É aquela casa ali Eu vou colocar até o binóculo Para vocês poderem ver melhor Ó, essa casa aqui É uma casa fantasma, galera E é uma casa abandonada E dá para a gente chegar lá Vocês estão vendo que ali também tem, ó 1414 Igual a nossa A caixinha de correio do nosso vizinho Que também é 1414 É uma coisa bem intrigante, galera E nós vamos tentar passar para o outro lado Deixa eu pegar aqui Nós precisamos de um Do latão de lixo Eu estou bugado aqui No balde de lixo, galera Aí eu fico apertando shift e espaço Para ir pulando Aqui tem uma parede invisível, galera Olha a altura que a gente já está Aqui tem uma parede invisível Que a gente não consegue passar ela Mas ela tem um limite de altura Se a gente for subindo, 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 subindo A gente consegue passar para o outro lado Eu espero que assim a gente consiga, galera Vamos apertar aqui Eu estou apertando para cair Não consegui passar Bom, eu vou tentar de novo Até a gente passar O segredo mesmo é com um balde de lixo, galera Maldito balde Vai, maldito Eu estou batendo Até usando as duas mãos, galera Uma para segurar o shift E a direita para apertar o espaço Eu espero que a gente consiga passar para o outro lado Dessa vez, galera Olha o tamanho da outra casa, cara Totalmente igual a casa do vizinho Porém, ela está Uma casa abandonada Uma casa assombrada, cara Nós já estamos muito alto, galera Nós já estamos muito alto, mano Não vai acabar a parede, não? Ai, meu Deus Meu Deus Será que a gente vai para o infinito e avante? E além? Eu estou com medo de mexer no mouse E a gente cair, galera Olha a altura que a gente está, mano Porque eu estou com medo de a gente já estar no limite Tipo Na hora que eu mexer Para virar para o outro lado Para ver outra casa do vizinho por cima A gente cair para trás E é uma coisa que é tão demoradinha De a gente fazer isso aqui Vamos embora, vamos embora Ai, caraca Cai para o outro lado Cai para o outro lado, por favor Cai para o outro lado Caímos do outro lado, galera Caímos do outro lado Bolado Beleza Vamos dar uma volta Sai daqui da minha mão Tu me ajudou Mas agora eu quero ficar aqui tranquilão Vamos dar uma olhada Desse outro lado aqui da fase, galera Temos aqui várias casas Que a gente não conseguia chegar E temos aqui a grande e épica casa abandonada Opa, deixa eu ver se dá para entrar nessa casa aqui Nossa Meu Deus Meu Deus As paredes aqui Olha essas casas, mano Olha essa casa Cabeça para baixo Caraca Que bizarro Que creeper, mano Meu Deus Esse jogo tem muita Cara A creeppatch desse jogo Meu Deus Olha Olha a casa É a casa abandonada, galera É a casa abandonada A casa fantasma, mano Será que por dentro Tem alguma coisa para a gente subir? Cara Não sei se isso aqui foi Alguma coisa de testes Dos desenvolvedores Que eles estavam fazendo Tipo Para futuramente Mas ela está diferente Ela está Diferente Deixa eu ver se eu acho A parte da frente dela Ah, ela Ok, espera aí Espera aí Espera aí, galera Essa aqui é a parte de trás, mano Eu acho Ah, aqui é a parte da frente Essa aqui é a parte da frente Que tem a garagem Tem a porta E aqui vocês estão vendo Que eles colocaram Uma Sei lá Uma espécie de Puxadinho Ó 1414 Um puxadinho Na frente da sala Deles, mano Ó Vamos entrar nesse puxadinho Olha o vizinho Está ali dentro O vizinho Está ali dentro, galera No momento Que ele Que ele sai Do acidente Da porta, mano O vizinho Cara, eu tenho que ir ali dentro Eu tinha que ter Trago alguma coisa Para eu quebrar aquele vidro Aí eu trouxe, galera Eu trouxe o latão de lixo O vizinho está aqui dentro, galera Olha isso, mano O vizinho está aqui dentro, cara Que bizarro, velho Que bizarro Caraca Eu juro Eu não sabia Que o vizinho Estava aqui dentro Eu não sei se é só no meu Que o vizinho Está aqui Ou se Não é de todo mundo, cara Mas deve ser de todo mundo Não é possível, cara E eu Eu pensava que eu Era uma casa abandonada Que estivesse vazia Mas afinal O vizinho Está Eu ia entrar na porta, galera Dá para pegar o pneu? O pneu não dá para pegar também, galera A televisão também não Dá para pegar Caraca, mano Olha isso Hello, neighbor Sempre que a gente vê O nosso vizinho Eu sou uma besta Eu estou olhando para ali Porque eu estou me vendo ali Mas a câmera está aqui Vou colocar meu óculos Que eu fico mais B10 Sempre que a gente vê O nosso vizinho agora, galera Vocês falam Hello, neighbor Com os seus vizinhos Que vai ser interessante A casa aqui ainda está flutuando, mano Por que a casa ali está flutuando? Olha a parte do tubarão, mano Vamos ver se a gente acha Alguma coisa Creeper aqui também Creeper? Oh, mãe Não é esse tipo de Creeper, né? Ah, não Eu quero subir, mano Caraca Eu quero subir, velho Olha, galera A gente ia poder andar Na parte de cima da casa Mas, infelizmente Não dá para a gente passar Que droga Cara, eu vou andar isso tudo Tá, a parte que é quebrada A cozinha Tá Onde está o quarto do bebê? É por aqui que eu vi Quarto do bebê Porém, não está nada desenhado, galera Não está nada arriscado No quartinho do bebê E aqui no quarto do bebê Tem uma cadeira Assim, encostada E a gente tira a cadeira Embaixo da cadeira Tem uma chave Para a gente pegar E abrir a porta Lá de baixo, cara Caramba, mano Que bizarro Eu fui bizarro Para entrar naquela porta Também Dá para entrar nas portas Tudo Que bizarro, velho Cadê? Onde que eu joguei O balde de lixo? Onde que eu joguei O balde de lixo? Porque eu poderia pegar O balde de lixo, galera E fazer o que? E fazer o que? E fazer o que, Tiovinho? Eu poderia pegar o balde de lixo, cara E subir na parte de cima ali Aqui o balde de lixo Caraca, mano E agora eu estou preso E não consigo voltar Para outra dimensão, velho Olha, tem baldes aqui mesmo, cara Que bizarro, velho Que bizarro Esse jogo aqui é cheio de mistério E cheio de bug Se vocês souberem mais algum mistério E mais algum outro bug Sobre Hello Neighbor, galera Deixe aqui nos comentários Que eu vou ler os comentários De todo mundo Procurando algo mais interessante Para a gente fazer Cara Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se curtiram Deixe aquele seu super like É importantíssimo Tio Venom agradece Muito obrigado, galera Pelo apoio de vocês Nesse jogo do Hello Neighbor Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pessoal Um super abraço Fiquem bem